Quantas vezes você queria ter dito não e disse sim? Você sabe o que pode acontecer na sua vida por você dizer sim para agradar as pessoas? Então fica até o final do vídeo, porque hoje você vai entender o poder do não. Eu sou Henrique Freire. Eu sou Richard Lopes. E seja bem-vindo ao Conquistando o Improvável. Dizer não pode ser um ato poderoso e transformador para as nossas vidas. Muitas vezes nos sentimos pressionados a dizer sim para agradar as pessoas ou para evitar conflitos. No entanto, quando não estabelecemos limites saudáveis, acabamos nos sobrecarregando e perdendo controle sobre as nossas vidas. E por isso que é tão importante aprender a dizer não quando necessário. Dizer essa palavrinha pode ser difícil, mas quando dizemos ela, estamos estabelecendo limites e protegendo a nossa saúde mental e emocional. Quando dizemos não, estamos tomando a decisão que nos permite cuidar de nós mesmos, ao invés de permitir que outras pessoas controlem nossas vidas. Dizer não também nos permite ser autênticos e honestos. Quando dizemos sim para algo que realmente não queremos fazer, estamos sendo desonestos e podemos acabar prejudicando a outra pessoa. E é melhor ser claro desde o início. Isso é possível quando dizemos não com firmeza e respeito. Além disso, estabelecer limites ajuda a desenvolver a nossa autoestima e autoconfiança. Quando somos capazes de estabelecer limites saudáveis e dizer não, sem medo de julgamentos, estamos demonstrando que somos donos das nossas vidas e de nossas escolhas. É muito importante que dizer não não significa que estamos sendo egoístas ou insensíveis. Então, você, além de dizer essa palavra, você precisa entender também quando ela for dita para você. E você que não sabe, trabalhe isso em você mesmo. Precisamos encontrar um equilíbrio entre atender as nossas necessidades e sermos gentis e compreensivos com os outros. Em geral, dizer não é um ato poderoso que nos permite estabelecer limites saudáveis e proteger a nossa saúde mental e emocional, ser autênticos e desenvolver a nossa autoestima e autoconfiança. É importante lembrar que podemos dizer não com firmeza e respeito. E ainda assim, ser gentis e compreensivos com todo mundo. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Deixe uma crítica construtiva para nos ajudar. Porque seu comentário é muito importante para a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho e deda muito o dedo no like. Até o próximo vídeo e tchau! E aí E aí E aí